Eu tenho quatro filhos, hoje todos fazem o basquete com o professor Márcio. O esporte fez toda a diferença na vida dele. Cuidado, motivação, companheirismo. Eu entrei no time do Cid Taguatinga muito novo, ao lado do Márcio, sempre tendo ele ali como amigo. Desde então não sai mais, então eu quero passar pra frente todo esse amor pelo esporte. As aulas dele são maravilhosas, é uma tática incrível. A experiência do basquete vem me proporcionando coisas maravilhosas, inclusive intercâmbios. Já joguei em São Paulo, já joguei em Curitiba, no Goiás. O apoio dele, principalmente, é muito importante pras nossas atletas, principalmente por ser uma mulher. Mas a gente enfrenta essas barreiras e consegue chegar em lugares que são impressionantes. Eu comecei a treinar no Cid Taguatinga Norte, comecei a estudar, fiz Educação Física, passei no concurso da Secretaria. Acabei indo pro projeto onde eu comecei. Hoje eu tô à frente do Cid, com muito orgulho, há 16 anos. E o mais legal é que a maioria não se tornou atleta, mas são grandes médicos, grandes professores, grandes engenheiros. Então eu tenho muito orgulho hoje de encontrar meus ex-alunos e dizendo que as lições que eles aprendem em quadro, eles levam pra vida deles. Todo aluno hoje da escola pública, ele precisa de fazer uma atividade física. E o Cid proporciona isso num turno contrário. Tanto é que a gente acabou de inaugurar aqui em Taguatinga nesse semestre o complexo do Cid. E o esporte transmite a disciplina, a empatia, o respeito ao próximo. E o Márcio é esse camarada aí do coração grandão. E a gente, enquanto o regional, procura dar o subsídio. Então o Márcio tá de parabéns pelo trabalho maravilhoso que ele faz.